Para corrigir a atividadezinha, vamos lá, aí nós temos aí a primeira questão. Quem gostaria de ler a primeira questão do caderno? Tia, eu posso ler a primeira questão? Pode sim, sem dizer as respostas, tá meu amor? Eu vou ler sem dizer as respostas e depois a gente faz junto as respostas. Tá. Vamos lá, gente. A Emily vai ler a primeira questão do caderno. Vamos lá, Emily. Complete as frases com o verbo mais adequado. A. Devemos as pessoas. E aí? Devemos o quê? Tia, eu coloquei... Respeitar. 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 É isso mesmo. Devemos respeitar. Tia. Oi, Emily. Eu posso ler a questão 2 quando a AEM terminar? Pode. Próxima frase. Não devemos para os pais. Tia, eu coloquei mentir. Eu coloquei mentir. O Douglas colocou aqui no chat, mentir. Todo mundo colocou mentir? Tá, correto. Não devemos mentir para os pais. Muito bem. Dutenberg também colocou. Ótimo. Próximo. Não devemos nas escadas. Não devemos... Tia, a minha frase ficou assim. Não devemos correr nas escadas. Exatamente, é isso mesmo. Cadê? O Temberg, eu coloquei... Podem colocar no chat, tá? Que nem os meninos. Não devemos correr nas escadas. Próximo. Não devemos o cinto de segurança. Tia, eu coloquei assim. Devemos usar o cinto de segurança. Usar o cinto de segurança. Muito bem. Estou vendo aqui no chat. Parabéns, meninos. É isso mesmo. E Emily, né? Devemos usar o cinto de segurança. Muito bem. Próximo. Devemos... As mãos... Devemos as mãos antes das refeições. Tia, eu coloquei... Eu coloquei assim. Devemos lavar as mãos antes das refeições. Isso, eu estou vendo aqui no chat. Todo mundo também colocou isso. É isso mesmo. Devemos lavar as mãos antes das refeições. E a última? Devemos... Devemos... Devemos oito horas por dia. Eu coloquei assim. Devemos dormir oito horas por dia. Devemos dormir oito horas por dia. Ai, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Todas essas palavras que vocês completaram aí nas lacunas são o quê, hein? São... O quê? São verbos, tia. Isso, Isabela. Isso mesmo. Muito bem. São verbos, né? Todas as palavras são verbos. Ai, ainda falta terminar aí a questão. Vamos lá, Emily. Tá. Tia, aí eu posso ler a minha resposta que eu coloquei? Pode. Agora, coloque os verbos acima no lugar adequado. A, R, A, R, R e R. 1. Conjugação. Respeitar, usar, lavar. R. Segunda conjugação. Segunda conjugação. Eu coloquei correr. Isso. E terceira conjugação. Eu coloquei mentir e dormir. Correto, Emily. Todo mundo fez dessa forma, gente. Pronto. O Douglas está colocando aqui no chat. Pronto. E o Marcos Vinícius também, né? Estou vendo aqui no chat. É isso mesmo, né, Nú? Ó, sempre que tiver em alguma prova, em algum exercício, essa questão de primeira, segunda e terceira conjugação, já expliquei, só vocês, acredito que vocês entenderam, né? Os verbos terminados em A, R, primeira conjugação, terminado em E, R, segunda conjugação, terminado em IR, terceira conjugação. E se o verbo não estiver terminado, né? Tiver algumas variações, por exemplo, vendendo. Vendendo é a variação de um verbo. Qual é o verbo? Vendendo. Tem alguém que sabe? Que verbo é esse? Vendendo. Qual é o verbo? Alguém sabe? Ninguém. Oi, Emily. Tia, a Yannine, ela pode ler a questão e eu posso ler a minha resposta? Pode sim, meu amor. Todo mundo pode, tá certo? Dizer a resposta, pode sim. Isso, meninos. Marcos Vinícius e o Valdemir colocaram aí no chat. Vendendo é o verbo vender, é com N mesmo, tá? Marcos Vinícius, você tinha escrito corretamente. É vender, com N mesmo. É vender. E esse vender pertence à primeira, segunda ou à terceira conjugação? Segunda. Isso, Pedro e Isabela. Muito bem. Agora vamos terminar a atividade para a gente ir para o nosso jogo, tá certo? Vamos lá, Yasmin. Pode ler, meu amor, a segunda questão. Yasmin? Pronto, tia. Dois. Dê exemplo de cinco verbos para cada conjugação. Primeira conjugação, minha resposta eu coloquei, tia. Falar, amar, colocar, respeitar e chupar. Segunda conjugação, viver, correr, dizer, ferver, amadurecer. Terceira conjugação, ir, ouvir, refletir, dormir e cair. Perfeito, Yasmin. Perfeito, Yasmin. Emily, sua resposta? Eu coloquei assim. Primeira conjugação, eu coloquei respeitar, lavar, usar, cantar e dançar. R. Segunda conjugação, comer, correr, colher, beber, crescer. I, R, terceira conjugação, mentir, dormir, ir, rir e sorrir. Muito bem. Alguém mais quer dizer? Porque essa resposta era pessoal. Você ia colocar cinco verbos com AR na primeira conjugação, cinco com ER na segunda e cinco verbos com IR. Alguém mais quer dizer sua resposta, o que colocou nessa questão? Tia, eu achei essas palavras... Algumas palavras eu achei na primeira questão e as outras eu inventei na minha mente. Tudo bem. Podia pesquisar. É na própria tarefa, certo? Muito bem. Se ninguém mais vai dizer, né? Mas espero que todo mundo tenha feito, tá certo? Vou entender, já que ninguém respondeu. É porque todo mundo fez a atividade, certo? Agora, gente, eu vou fazer com vocês uma espécie de jogo, tá certo? Mas é de jogo sobre os verbos. Eu preparei aqui no meu caderno um jogo para vocês, mas vocês vão ter que primeiro... Eu acho que a primeira palavra vai ser um pouquinho difícil. Vocês vão ter que buscar uma estratégia para desvendar que verbo, certo? Eu vou colocar. Não digitem nada agora no chat, tá certo? Para vocês verem o que eu vou digitar. Tia, pode falar no microfone? Se encontrar, pode, tá? Mas vamos lá. Só mostrar para vocês a incógnita e vocês vão ter... Tem um verbo aqui por trás dessa incógnita. Vocês vão ter que descobrir, certo? Não é difícil. Estão vendo esses números aí que eu coloquei no chat? 22, 5, 12, 5, 10, 1 e 18. Isso aí é um verbo, certo? Vocês vão ter que descobrir que verbo é esse, certo? Considerando... Prestem atenção. Considerando a ordem alfabética. Então, vocês façam aí uma estratégia para ver quem é o mais rápido, porque tem um monte desses números, desses verbos, tá? Esse é só o primeiro. Vocês vão desvendar. Que verbo é esse? Usando a ordem alfabética. Oi, amor. Tia, eu não entendi qual é a brincadeira. Pronto, é assim. Por exemplo, gente. O A. O A é o 1. O B é o 2. O C é o 3. E assim sucessivamente. Então, cada número representa uma letra, certo? E vocês vão seguir a ordem alfabética para tentar diferenciar. Tia. Observa esse. Oi. Começa pelo 22, né? Oi. Começa pelo 22. Qual é a vigésima segunda letra do alfabeto? Aí você vai desvendar, entendeu? Vocês podem usar um caderno, certo? Uma folha, para vocês fazerem uma estratégia, para ver quem é o mais rápido. Tá certo? Vamos lá. Lembrando, o A é o 1, o B é o 2, o C é o 3, e assim sucessivamente usando todas as letras do alfabeto. Pode dizer, Pedro. Olha, o Pedro já desvendou a primeira palavra, certo? Então, o Pedro já entendeu a brincadeira. É isso mesmo. Esses números que eu coloquei aí, equivalem ao verbo velejar. Então, o Pedro Almeida foi o primeiro a acertar o primeiro verbo, tá certo? Velejar. Aí, vamos lá. Esse verbo, gente, velejar, ele pertence à primeira, à segunda ou à terceira conjugação? Tia, eu acho que velejar é a terceira conjugação. A primeira, tia. Velejar termina com a R. Todos que terminam com a R pertencem à primeira, tá certo? E como é que ficaria esse verbo aí, velejar, no futuro? Quem sabe me dizer como é que ficaria esse verbo aí no futuro? Velejar. Como é que fica no futuro? Velejarei. Isso mesmo, Isabelle. Isabela, velejarei ou velejarão, né? Vai depender aí da pessoa do verbo. Mas está correto. Eu velejarei ou eles velejarão. Os dois estão corretos. Vou colocar outro número, tá certo? Vou pedir para quem achar, não dizer logo no chat, tá certo? Para que os colegas não possam ver o que você colocou. Vou colocar outro verbo. Vou digitando aqui os numerais, tá certo? O Pedro, eu já sei que entendeu a brincadeira. Quero ver se os outros também entenderam. Próximo verbo. Eu não entendi muito bem a brincadeira. Quem achar, não coloca no chat, tá? Isabela, tu vai ter que descobrir que verbo é. É seguindo a ordem alfabética, Isabela. Como assim, tia? Cada número desse equivale a uma letra do alfabeto, certo? Só que para não ser difícil, eu coloquei na ordem. Por exemplo, Isabela, se tu ver aí, um, um, significa um, A. Porque o A é a primeira letra do alfabeto. Se tu ver o B, um, dois, é o B. O C é o três. O quatro é o D. Tu tem que... Vocês têm que usar um caderno, tá? Isso é melhor. Ou então no próprio livro. Você tem que... Você vai escrevendo. Um é o A. Entendeu? Os números só vão até o 26. Por quê? Porque só tem 26 letras no alfabeto. Entendeu, Isabela? Entendi, tia. Tia. Entenderam o pessoal? É... A gente pode fazer sem anotar? Pode. Se você conseguir usar só a sua cabecinha, pode fazer assim, meu amor. É porque anotando fica mais fácil. O Pedro já encontrou novamente. Pedro, eu vou pedir para tu não revelar, Pedro. Porque eu já sei que tu entendeu a brincadeira. Tu já aceitou duas vezes. Eu já encontrei. Mudar só um tempinho para os teus colegas. Eu não preciso falar. Eu encontrei, já vamos preciso falar. Aham. Tudo bem. Eu encontrei. Só não sei se é essa palavra que eu formei aqui. Pronto. Ah, a Fernanda também disse que encontrou. E o Pedro também encontrou. Mas os colegas, né? Ninguém mais encontrou? Pronto. Então, podem digitar no chat. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Corre. É isso mesmo. Viram como é fácil? O problema era só entender a brincadeira. Corre. É fácil, tia. É fácil. Só que demora um pouquinho. Eu não entendi a brincadeira ainda. Não, entendeu, meu amor? Vou lhe explicar. Tá certo? Mas tá certo. Viu, gente? O verbo que vocês colocaram aí é assim, Marcos Vinícius. Pra cada letra do alfabeto, Marcos, eu coloquei um número, certo? E eu tô colocando os números aí pra vocês decifrarem. Só que, pra não ficar tão difícil, eu coloquei os números em ordem alfabética. Por exemplo, Marcos Vinícius e os meus colegas. O 1 equivale ao A, porque A é a primeira letra do alfabeto. O B é 2. O C é 3. O D é 4. E assim sucessivamente. Entendeu, Marcos Vinícius? Se o A é o 1, o B é o 2, o C é o 3. Aí eu tô colocando só os números no chat. Você vai tentar trocar esses números pela ordem alfabética, pelas letras. Por exemplo, se tiver uma palavra que começa com A. O primeiro número vai ser 1. Aí você vai ler no alfabeto. Qual é a primeira letra do alfabeto? A. Você vai trocando número por letra. Tá certo, Marcos? Agora entenderam, né? Entendeu, Marcos Vinícius? Espera, gente. Tenho que explicar ao colega de vocês. Vamos lá. Ótimo. Então, correm foi a segunda. E correm pertence a que conjugação, gente? É a terceira. Correm é do verbo correr. Correr. Então, é a... Os meninos colocaram aí no chat, né? Douglas, a Soraya e a Fernanda. E o Pedro. Isso, gente. A segunda. Correm vem de correr. Próxima palavra. Próximo verbo, né? No caso... Não digitem agora que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Quais são... Qual é a próxima palavra? Próximo verbo é esse aí, ó. Espera aí. Ô, tia. Mas, tipo assim, quando a gente tiver uma dúvida, assim, a tia pode dar uma dica de que palavra é? Não, a dica são os números, tá certo? Eu posso explicar como é a brincadeira, tá certo? Por isso que eu digo que é melhor usar um papel, porque na cabecinha a gente se confunde quando a gente usa só, né, aqui. Mas tá aí, o verbo é esse aí, ó. Então, 16, 1, 18, 29, 18. Esses números equivalem a que letras do alfabeto? Não coloquem no chat agora que encontrar, tá certo? Vamos tentar encontrar. Por exemplo, 16. É que letra do alfabeto? Você vai contar as letras do alfabeto até chegar na 16. Pra descobrir que palavra é essa. Eu fiz isso tudo, ó. Um esqueminha aqui no meu caderno. Pra poder fazer isso. Pra eu não me confundir ainda. O Douglas já encontrou. Eita. E aí, gente? Só o Douglas, vamos lá. Vou esperar só um pouquinho os colegas, tá, Douglas? O Douglas já encontrou. Vamos lá. Eu quero que todo mundo entenda, gente. Pra ser divertido, né? Porque se não for divertido, não tem graça. Tem que ser divertido e vocês têm que aprender com isso. Encontrou? Encontraram, gente? Vou dar só um tempinho pra vocês não ficarem aí no chat. Não podia colocar agora, né? Mas tudo bem. Eu disse que não era pra colocar agora. Porque tem gente que ainda não entendeu a brincadeira, gente. Ah, que eu tava fazendo ainda. Pois é, por isso que eu não quero que... Não é pra colocar no chat, gente. Só é pra colocar no chat quando eu pedir. Só pode colocar assim, encontrei, né? Pra eu saber quem encontrou. Porque tem os colegas ainda... Tem colegas que ainda estão entendendo a brincadeira. O verbo é partir. Qual é a conjugação, gente, desse verbo? É a terceira. Terceira, porque termina com... E é, terceira e a conjugação. Como ficaria esse verbo aí no futuro, gente? Tia, agora que eu tô entendendo a brincadeira. Aí eu tava digitando. Aí, tipo assim, eu não... Eu não digitei, encontrei, porque eu já tava com a palavra na mão. Muito bem. É, podem deixar a palavra digitada. Quando eu pedir pra enviar, vocês enviam. Tá certo? Isso. Eu partirei, né? Ele partirá, nós partiremos. Correto. Agora, próxima palavra, não digitem no chat, mesmo que encontrem. Tá certo? Deixem pra digitar. Eu vou dar um minutinho. Que é o suficiente pra encontrar. Depois disso, aí eu vou dizer, podem enviar. Vocês enviam. Próxima palavra vai ser a seguinte. Só um minuto. Essa é um pouquinho maior. Pronto. Decor de fico. Aí, está aí a palavra. Certo? Vamos lá. Tentem, gente. Mas não mandem no chat agora. Vocês podem só deixar digitado aí no celular de vocês. Quando eu pedir pra enviar, vocês enviem. Vamos lá. Que verbo é esse agora? 5, 19, 20, 21, 4 e 18. Que verbo é esse? Agora eu vou pedir pra vocês conjugarem, né? Vai ficar um pouquinho mais difícil. Douglas já encontrou. Eita, rápido, né? Digitem logo aí no celular de vocês. Tá? E daqui a pouco eu vou mandar vocês. Ótimo. Daqui a pouco eu vou pedir pra vocês enviarem. E vocês já deixem digitado que é só apertar e enviar. Tá certo? Vou dar só mais um minutinho pra quem ainda está. Tia, eu encontrei. Encontrou? Ótimo. Daqui a pouco eu vou pedir pra vocês mandarem. E eu também, encontrei já. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Todo mundo encontrou, a maioria. Envie aí no chat. Não olha pro chat, Isabela. Tu não olha pro que eles estão colocando no chat. Pra tu não ver, entendeu? Quem não terminou, gente, não olha pro chat. Que é pra não ver o que os colegas mudaram pra tentar mais um pouquinho. Tá certo? É só você deixar o chat, né? Sem ser... Não deixar aberto o chat. Pra você não ver o que os seus colegas colocaram. Pronto. Estou vendo aqui. Algumas pessoas já encontraram. E aí, Isabela, encontrou? Sim. E aí, os demais encontraram? O tio. Oi, Mar. Oi. Estou construindo o muro. Aí, está fazendo muito barulho. Aí, a tia, quando eu falar, a tia vai escutar muito barulho. Nossa. Estou percebida. Pronto, gente. Tia, é mais fácil a gente pegar o meu fone, se eu for alfabeto, eu vim depois numerar. Exatamente. Quando tiver no celular, vai olhando qual é a letra e vai digitando. Aí, quando a tia mandar enviar, a gente já envia logo. É isso mesmo. Essa brincadeira, na verdade, é pra vocês usarem, né? É uma estratégia. Poderia ser essa, poderia ser outra. E tentar decodificar o verbo e me dizer qual a consideração do verbo. E o verbo aí, gente, é estudar mesmo. Oi, Pedro. Se eu prefiro contar nos dedos. Pra mim, eu acho mais fácil. Pronto. Aí, vocês poderiam montar qualquer estratégia. Poderia ser a estratégia de copiar numa folha, de contar nos dedos. Vocês poderiam buscar a estratégia que quisessem. Ó, o Marcos Vinícius, ele pegou uma folha com o alfabeto todo, né? E fez isso. Pronto. Era isso mesmo que eu queria. Que vocês usassem uma estratégia. Seja ela, né? Qual for. Vamos lá. Então, todo mundo acertou. É estudar. Agora, eu vou pedir uma coisa a vocês. Eu quero que vocês conjuguem aí esse verbo. Estudar na primeira pessoa do passado. E aí, gente, como é que fica? É estudar na primeira pessoa do passado. Muito bem, Pedro Almeida. Eu estudei. Perfeito. Próxima e última, gente. Faltavam duas, mas não vai dar tempo. A última, tá certo? Estudarei, Isabela, no futuro. Tá certo, amor? Eu queria no passado. Agora, vamos aqui. A última, para a gente encerrar, tá bom? Que verbo é este? Bem pequeno. Quem for procurar, gente, não deixe o chat aberto. É para não ver a resposta dos colegas, né? Senão, não vai ter graça para você. Quem achar, pode ir colocando, tá? No chat. Quem não encontrar, não deixe o chat aberto. É para não ver a resposta. Vamos lá, que verbo é esse? 4, 15, 18, 13, 9 e 18. Qual é o verbo? Quem é que encontra? Podem ir colocando aí no chat. Muito bem. Ótimo, gente. É isso mesmo. Não digam no microfone, tá certo? Para os colegas não ouvirem. Mas meu tempo já está acabando. É isso mesmo, gente. Correto? Muito bem. Então, para encerrar, né? O verbo era este mesmo. O verbo dormir. Que pertence a que conjugação, gente? Primeira, segunda ou terceira? Terceira. Terceira. Terceira, porque terminei em I-R. Muito bem, gente. Parabéns, né? A atividade de casa de vocês vai ser ainda sobre verbo, tá certo? Sobre conjugação de verbo. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade, tá certo? Um beijo. Cuidem-se. E até quinta-feira, tá bom? Tchau. Bom dia, gente. Bom dia. Deixa eu ajeitar aqui o meu celular. Bom dia. Bom dia. Terça-feira, né? Nossa, terça-feira, temos aula. Nós começamos a nossa aulinha de matemática. Livro, página 192. Bom dia, tia. Bom dia. Gente, livro, página 192. Nós vamos começar a nossa correção, tá certo? Vamos falar com fração essa semana todinha. Porque fração cai no simulado da próxima semana.